O Brasil tem 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca, efetivamente contratadas do Instituto Serum da Índia. Já estão contratadas também 38 milhões de doses da Janssen e 100 milhões de doses da Pfizer. Há ainda previsão de doses do consórcio internacional da Covax Facility, suficientes para imunizar 10% da população brasileira. E previsões de vacinas que ainda precisam de registro da Anvisa, como a Covaxin e a Sputnik. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, as pendências que ainda existem em alguns casos para formalizar a contratação dessas vacinas não vão comprometer os prazos de entrega. 560 milhões de doses estão de fato pactuadas e que eventualmente esse ajuste que a gente precisa fazer não afeta o nosso cronograma. 130 milhões de doses vão vir do Instituto Butantan. Da Fundação Oswaldo Cruz à Fiocruz, a previsão é de entrega de 210 milhões e 400 mil doses. 100 milhões já estão em processo de entrega. Até agosto, o Instituto vai entregar vacinas produzidas com matéria-prima importada da China, o chamado IFA. Mas ainda em maio, começa a produção de IFA no Brasil, como destaca Mário Moreira, vice-presidente de gestão e desenvolvimento institucional da Fiocruz. Nossa expectativa é que no dia 15 de maio a gente comece a produção nacional. Que em outubro a gente já tenha a liberação para que a gente comece a entregar esses lotes que já foram produzidos de maio em diante. Nesta sexta-feira, foi concluída a entrega de 3 milhões e 900 mil doses da vacina AstraZeneca adquiridas pelo consórcio da Covax Facility, que chegaram ao Brasil no fim de semana. Reportagem, Márcia Fernandes.